Esse é o Bielbitz, é o puro mandelão, escuta aí caralho O Bielbitz passou, todo ciclonadão, de lopar boné pra trás, cintureira e tá de oitão Esse é mafioso, esse é bandidão, ah, esse é mafioso, esse é bandidão Balança, 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 balança O Bielbitz passou, todo ciclonadão, de lopar boné pra trás, cintureira e tá de oitão Esse é mafioso, esse é bandidão, ah, esse é mafioso, esse é bandidão Bota pistola pro alto que hoje o baile é comigo DJ Bielbitz, DJ de bandidão, DJ de bandidão Esse é o Bielbitz, é o puro mandelão, escuta aí caralho Esse é o Bielbitz, é o puro mandelão Esse é o Bielbitz, é o puro mandelão Esse é o Bielbitz, é o puro mandelão O Bielbitz passou, todo ciclonadão, de lopar boné pra trás, cintureira e tá de oitão Esse é mafioso, esse é bandidão Esse é mafioso, esse é bandidão Balança, bom, 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 balança, balança Balança bondadão, balança bondadão O Bielbitz passou, todo ciclonadão, de lopar boné pra trás, cintureira e tá de oitão Esse é manfioso, esse é bandidão Esse é manfioso, esse é bandidão Bota pistola pro alto que hoje o baile é comigo DJ Bial Beats, DJ de bandido DJ de bandido DJ de bandido DJ Bial Beats, DJ de bandido DJ de bandido DJ de bandido Esse é o Bial Beats, é o puro Mandelão Tota esse beat aí, caralho Esse é o Bial Beats, dança com o Mandelão Esse é o Bial Beats, dança com o Mandelão Esse é o Bial Beats, dança com o Mandelão